A Universidade de Marília recebe a 10ª edição do Startup Day, esse evento que vem para apresentar um pouco sobre empreendedorismo. O Startup Day está acontecendo em várias cidades no Brasil e a gente tem o privilégio de receber aqui na Unimar. É a primeira vez que a Unimar organiza esse evento em parceira com o Sebrae. A gente tem várias ações em conjunto com o Sebrae. A Unimar tem dentro do seu campus o Sebrae aqui. A gente realizou um programa de empreendedorismo que é o Startup com o Sebrae também, ano passado. E esse é mais um evento que reforça essa parceria super interessante. Então é muito legal hoje os nossos acadêmicos, a comunidade estar aqui ouvindo dois empreendedores, além de escutar um pouco do que a Unimar tem feito de empreendedorismo e inovação. Bem, a Startup Day é um evento que acontece globalmente em todo mundo. E aqui no Brasil esse ano estamos fazendo em todos os estados. Atualmente estamos fazendo em 190 municípios, simultaneamente todos agora, nesse momento, para fomentar a cultura das Startups. O Sebrae for Startups está encabeçando aqui em São Paulo. E a ideia é que todos hoje ocorram e a gente consiga atingir o maior número de participantes. A Unimar é notoriamente aqui na cidade, na região, conhecida por ter essa cultura de inovação, tecnológica, e são grandes parceiros nossos nessa frente. Então não podia ser diferente. O Sebrae primeiro escolheu, o primeiro escolhido foi a Unimar para poder ser esse braço nesse dia tão importante para a inovação. É ómno... Tchau, tchau... Tchau, tchau!